Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Salomão nos diz isso em Provérbios 4, 23. A sua vida depende única e exclusivamente do que você está pensando. O que você pensa movimenta tudo em sua vida e empurra você para um lugar. Eu afirmo, você vai viver o que pensa. Enquanto você continuar sendo uma esponja, absorvendo tudo o que é lançado, você comprometerá o seu futuro. E você só muda seus pensamentos com comprometimento, com muita disciplina, sendo capaz de fazer o que não quer para ter o resultado que precisa. E não espere a ajuda de Deus em algo que você não esteja comprometido. Não adianta ficar, mas eu sinto tristeza, mas eu sinto que preciso fazer tal coisa. E Deus, não, não, não. Deus não tem compromisso com o que você sente. Deus se compromete com o que você se compromete. E a sua vida depende do que você pensa. Não é o diabo, meu irmão. São os seus pensamentos. Você escolhe viver. Você escolhe morrer. Você escolhe levantar. Você escolhe não levantar. Você escolhe avançar. E você escolhe parar. Você vai viver amanhã exatamente o que está pensando agora. Por isso, pare, 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 pare de culpar o diabo. E comece a prestar atenção no que você está pensando. Pois, dos seus pensamentos, depende toda a sua vida. Absolutamente tudo o que você vai viver, passa pelo que você está pensando. Tudo, tudo. Em uma tempestade, não se vê nada à frente. Então, a única chance de quebrar os pensamentos que estão conectados com esta tempestade, a única chance é quando você quebra o sistema natural e deseja mudar. É dar um grito. Eu repito, em tempestades, não se vê nada à frente. Mas grite de forma desejosa e sincera. Talvez a religião não vai te escutar. É provável que as pessoas tentem te calar. Mas eu afirmo o grito. O grito para organizar o que se pensa. Não comprometido com o que os olhos veem, mas com o que a palavra diz. É o que interessa a Jesus. Crer não nasce de uma presença. Ao contrário, crer nasce de um compromisso. Um compromisso com aquilo que me falta no mundo natural. Mas eu sei que existe no mundo sobrenatural. Crer é aquela ausência. Você sabe que algo está faltando. Mas essa ausência é um convite para um novo horizonte. Uma nova perspectiva. É uma ausência que te convida a gritar. Eu sei que em Deus eu posso. Eu posso em Deus. Livre-se do peso. Livre-se. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Tome uma atitude nesse momento. Grite. Grite por Deus. Grite para mudar seus pensamentos. E eu afirmo a você. Que toda a vida. Toda a vida. Toda a estrutura. Depende do que você pensa. Que o Senhor te abençoe. 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 www. Louisville.net. Amém. Amém.